Boa tarde pra você. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar uma eventual conduta ilícita do atual diretor-presidente da Samarco. O procedimento foi aberto após o trabalho da Força-Tarefa que investiga o desastre socioambiental causado pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora em Mariana, em novembro do ano passado. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações sobre essa decisão. Gabriel? Boa tarde pra você, Erika. Boa tarde a todos. Esse procedimento foi instaurado porque, segundo o Ministério Público Federal, a empresa não cumpriu medidas emergenciais estabelecidas pelo Ibama. Ainda segundo o próprio MPF, isso caracteriza uma conduta omissiva e que pode resultar em crimes ambientais. Segundo o Ibama, a Samarco ainda não foi capaz de conter uma grande quantidade de lama que vazou da barragem de Fundão há oito meses e que, além disso, deixou de apresentar alguns projetos de recuperação da área e dos rios atingidos pelo vazamento. Já o MPF afirma que ocorre omissão da empresa porque a Samarco apresenta apenas algumas propostas para cumprir os prazos, mas não executa o que está nos projetos. Bom, a BHP e a Vale, que são as acionistas majoritárias da Samarco, também devem ser incluídas nesse procedimento. Obrigado.